No Dia Internacional de Crianças Desaparecidas, a Polícia Civil anunciou em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública a campanha para coletar o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Mais detalhes você confere agora na reportagem. Nos últimos seis meses, 499 pessoas desapareceram em Belo Horizonte. No interior, 2.213. A campanha para coleta de DNA dos familiares de pessoas desaparecidas vai facilitar o processo de localização. O material genético poderá ser recolhido na capital e em mais 18 cidades do estado, entre os dias 14 e 18 de junho. Essa coleta é uma coleta muito simples, é a coleta de células bucais, é um processo totalmente indolor, feito em questão de segundos e pode ser feito nos vários postos de medicina legal, principalmente, que serão nos postos de medicina legal espalhados por todo o estado. Após o período de campanha, a coleta continuará sendo uma atividade regular. Para doar o DNA, basta procurar a Polícia Civil, levar a identidade e o boletim de ocorrência que comprove o desaparecimento de um familiar. Pessoas com sintomas gripais devem esperar 15 dias para agendar a doação.